9 de abril, confesso a vocês que hoje escolhi o santo por um motivo secundário, Gostei do nome, Demetrio, San Demetrio de Tessalônica, que nome bonito, nome clássico, na Jovem Guarda tínhamos um cantor, Demetrio, né? Bom, ele é do século III e foi martirizado por Diocleciano, imperador, não ele próprio, né? Seus asseclas, ou seja, seus capatazes, feroz perseguição dos anos 300, 304. E ali foi também o nosso Demetrio, que era da Tessalônica e logo muito, muito popular, como São Jorge, que foi logo popularizado pelo coração do povo. Também Demetrio foi chamado de santo guerreiro, mas o que se sabe é que ele foi um santo mártir. foi martirizado na própria prisão, morto pela espada. O seu corpo foi escondido, mas os cristãos o recuperaram. E contavam muitos prodígios pela veneração ao corpo, as relíquias de Demetrio. Especialmente venerado no Oriente, bastante na Itália e na França também. Os nomes dos santos, às vezes estranhos, tem até um São Parfúncio, né? Mas outras vezes tão moderninhos ou clássicos como o de hoje, não importa nada. O hábito não faz o monge, o nome não faz a pessoa, a pessoa é que faz o nome, né? Tá bom. Com São Demetrio, vamos em frente. Amém. Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e Chaves Fone 3242 1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 54 99613 7937 Arbin, ar-condicionado e refrigeração Fone 54 99619 9001 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar Inger, Energia e Engenharia Fone 54 99710 3365 Sítio Luz da Esperança Fone 54 996735298